Música Hospitalizando Farias, não tem uma obstreta dia de sábado A senhora pariu dentro de um veículo A criança nasceu dentro de um veículo Isso é um absurdo Uma criança nasce dentro de um veículo Pelo amor de Deus, que país é esse? Que país é esse? A criança nasceu dentro do carro e não tem nenhum médico Nenhum médico veio socorrer até agora Hospital Menandes de Farias Onde é que vamos parar com isso? Policiais no local, não deram nenhuma assistência A criança nasceu dentro de um veículo Isso é um absurdo Hospital Menandes de Farias Isso é um absurdo Olha quanto tempo tem a criança nasceu dentro de um carro Isso é um absurdo Que país é esse? A criança nasceu dentro do carro, misera Dá um socorro aqui pelo menos Meu Deus do céu, velho Caralho, meu irmão Pelo amor de Deus Hospital Geral Menandes de Farias Não tem um médico obstetra Para dar um socorro à criança A criança veio nascer dentro de um veículo Eu não sei o que país é esse Eu não sei o que país é esse Isso é um absurdo, velho Na moral, velho Cheio de óleo, velho Minha esposa tá grávida, velho A pessoa vai comer as coisas isso aqui, velho O que graça é essa aqui? Eu não sei o que é isso Olha pra ela demora, velho Eu não sei o que é isso Aqui é a criança nasceu aqui, velho Meu Deus do céu Eu só vim dar um socorro, porra Pelo amor de Deus Fique calma, pode ficar aqui Fique calma, fique calma Rapaz Fique calma, Mayara Mayara, fique calma Opa aí, aqui, aqui, como tá Pelo amor de Deus Ô, irmão, fecha a porta ali Fecha a porta do ventre Fecha a porta Meu Deus, meu Deus do céu Ela tá bem, não se preocupe não Ela tá bem Ela tá bem Pelo amor de Deus Vai passar no vulcão Fique despreocupada A menina nasceu A menina nasceu Ô, velho Olha a demora que vem pro médico Vim dar um socorro Segue aqui, velho Segue aqui Segue, segue Filma aí Filma aí Pode filmar Olha o país que eu te vejo aqui Olha o país aí Olha o país que eu te vejo aí Olha o guri Olha o país que eu te vejo Esse aí Não, deixa aí Deixa aí Amenaçando Eu sou o facaio Eu sou o facaio Eu sou o facaio A revolta de um pai indignado Completamente de razão A revolta de um pai indignado Bebe, irmão Bebe Bebe, irmão Bebe, bebe 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 Fala aí, velho Que moral, velho A menina nasceu aí A menina nasceu aí Nasceu aí, ó Não vai ninguém Não vai ninguém Nossa, meu da glória Não vai ninguém 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 Por favor, Daniel Não, o pobre O direito do pobre é esse aí Não vai ninguém Não vai ninguém Vai ser me abençoada Minha menina Não tem medo, não Era que vai ser pelo fome de Jesus Dane Por favor, Daniel É o direito do pobre Não vai ninguém Isso é uma vergonha Por esse governo Uma vergonha Não, não, não Fica da sua Não Não Fica da sua Fica da sua Fica da sua Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. A gente vai filmar por quê? É o direito nosso. Eu não tô filmando a guarnição, não. Não tô filmando vocês, não. Eu não tô filmando vocês, não. Eu não tô filmando vocês, não. Eu não tô filmando a situação aqui. Olha lá, nasceu. Nasceu aí, desde o meu carro. Eu não tenho nada, eu tô lá. Não tenho nada a ver com isso. Nasceu, eu tô filmando. Olha pra lá, batendo no cara, rapaz aí que viaja, velho. Batendo no cara, velho. Eu tô filmando, tô filmando, tô filmando, tô filmando. Rapaz, que viaja, ainda baixinho no cara, velho. Rapaz, que viaja, ainda baixinho no cara, velho. Tá bom? Rapaz, que viaja, ainda baixinho no cara, velho. Rapaz. Obrigado.